E aí rapaziada, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas para mais uma aula de filosofia. Vamos tratar hoje sobre a pólis ideal, um pouco sobre a política antiga nessa aula do pré-ENEM. Eu sou o professor Clênio, sou sujeito de pele clara, tenho olhos e cabelos castanhos, estou vestindo uma camiseta magenta, tenho uma jaqueta jeans preta, uma calça cinza e comigo também estão aqui nossos amigos da TVE e também a prof. Lucimeia e a prof. Suzana, nossas intérpretes de libras. Ok, vamos lá então para mais uma aula de filosofia, esperando que você esteja estudando, com certeza você está organizado nas suas aulas, já estamos entrando no segundo semestre, não deixe acumular conteúdos, suas dúvidas, vamos buscando conhecimentos, que logo logo aí está o ENEM e todos nós queremos que você tire uma boa nota no ENEM para ter acesso naquele curso que você deseja. Ok? Então vamos lá, partiu passar, mais uma aula de filosofia, a pólis antiga. Sempre lembrando que junto comigo também essa aula é organizada pelo curador, professor Jair São Paulo, que está sempre nos acompanhando. Olha só, então vamos começar com o problema da nossa aula de hoje sobre a filosofia antiga, a pólis ideal, né? Vamos falar muito sobre a pólis, nós já falamos em muitas aulas sobre a pólis, os gregos, essa relação que eles têm com a pólis, com a cidade, né? Então olha só, uma das funções principais da política é chegar a acordos que garantam benefícios para todos os cidadãos. Então olha só, a política, né? A função da política é chegarmos a acordos. Então quando não há acordos na política, essa evolução vai ser natural até chegar a acordos. A política é para que as pessoas vivam a melhor forma possível na pólis, na sociedade. Assim, pode-se dizer que a política é um instrumento para chegar a uma organização social satisfatória para que a sociedade funcione de maneira organizada e justa. Essa palavra justiça, justa, é muito presente na política antiga. A gente vai ver nessa sequência o Aristóteles, vai falar muito isso na justa distribuição, da justiça, lembra o meio termo, a virtude, a eudaimonia, a felicidade. São termos muito presentes na política. Então o nosso questionamento é o seguinte, a política é uma profissão como as outras? Ou uma ação que todos realizam quando se relacionam com o poder? Refere-se à atividade de governo ou a toda ação ou ação social que tenha interlocução com governo e Estado? Aqui também fazer uma distinção, governo e Estado. O Estado são meios para que o governo coloque em prática as suas ações. Então governo e Estado são coisas diferentes. Se nós observarmos, tem muitos países, vocês podem ouvir, tem políticas de Estado. Principalmente os países europeus. Entra governo e sai governo. Até gostaria que vocês prestassem atenção nisso. Nas trocas de governo, as mudanças não são tão significativas porque existem muitas políticas de Estado. E os governantes são obrigados a seguirem as políticas de Estado. E especialmente na América Latina, existem muitas políticas de governo. E aí sempre que troca o governo, trocam-se as políticas. E aí nós vemos que muitas vezes nós ficamos andando em círculo, temos dificuldades de avançar em função dessas trocas de governo que acontecem principalmente na América Latina. Então sempre diferencie muito isso. Política de governo e política de Estado. Então essas ações, são ações sociais, interligações entre política de governo e política de Estado. também acontece isso. Na América Latina nós temos esses percalços ainda. Vamos lá, vamos ver alguns paradoxos sobre a política. Vamos definir um pouquinho a questão da política. Vamos fazer umas definições de política antes de nós entrarmos nos principais pensadores que abordam a política antiga. Então olha só, né? Comumente nós ouvimos falar isso, né? Lugar de estudante é na sala de aula. Não deve se envolver com política, ficar perdendo tempo com política, né? Estudante não faz política. Estudante tem que estudar, tem que cumprir seus compromissos e tal. Mas por outro lado, nós ouvimos também, né? Olha, os estudantes são alienados, não sabem votar, ou votam errado, ou não se interessam por política. Então esses são os paradoxos que nós enfrentamos, né? De acharmos que muitas vezes nós devemos só cumprir nossa profissão e não nos envolvermos com política. Mas ao mesmo lado, por outro lado, o paradoxo é que em momentos somos criticados, que nós não temos consciência política, não temos envolvimento político. Nós já vamos ver também na sequência essa diferença entre política e política partidária. O que significa uma coisa e outra para irmos clareando os termos aí, né? Outro paradoxo, né? Nós acompanhamos julgamentos judiciários, enfim, de aspecto legal, e aí os caras comentam que o julgamento foi isento de política, foi segundo a lei. Mas quem faz a lei? Os legisladores, que são políticos. Então vejam os paradoxos que há dentro da nossa sociedade em relação à questão da política, né? E o poder, né? O que é o poder? O poder é a capacidade que eu tenho de fazer valer a minha vontade. Então, muitas vezes, por isso que as pessoas transitam pela política, porque a política dá esse poder para que eu faça, né? Para que a minha vontade, o avontado do meu grupo, enfim, da qual eu fui eleito, possa se tornar ativo. Então, isso é poder. Isso o Nietzsche vai abordar nas questões do Nietzsche, né? A questão do super-homem, o poder de ter esse poder de fazer as coisas. Olha aqui, a nossa tirinha fala, né? Vamos ver, Manolito, uma palavra que começa com P. XI vai ser um daqueles palavrões e tal, né? Política. E daí ele falou, e falou mesmo. Então, muitas vezes, a política tem essa conotação, né? Esses paradoxos. Pessoas que acham que falar de política é desgastante, se cria inimizades, etc. Vamos ver isso durante a nossa aula. Por outro lado, também nós ouvimos falar em política universitária, política da escola, política da empresa. O que são isso? São formas de organização que a sociedade tem. São as políticas, as formas como esses grupos são organizados. Então, vejam só que a política não é a política partidária. Já começa a aparecer uma política que é a discussão da organização social. Que é o que realmente os gregos queriam com a política, né? Então, a origem da política vem da Grécia. São os gregos que começam a definir essa política. Eles definem como tapolítica. Esse é o termo grego, né? E as pessoas que viviam na polis eram os políticos, certo? Para nós entendermos, assim, as origens, a etimologia dessas palavras, né? E a polis é um termo grego. A gente vai ver depois como é que é esse termo em latim e por isso que chega para nós com outro nome. Os gregos, eles defendiam, né? A isonomia e a exegoria são formas das pessoas participarem e terem direito à voz. Os gregos tinham muito isso. Principalmente no governo do Péricles. Que as pessoas participassem na vida pública, defendessem os seus interesses, fossem lá discutir. Aqui tem, seria uma, essa imagem, então seria uma dessas discussões em praça pública sobre política, esse direito que as pessoas têm de ir defender as suas ideias, né? Para o bem da polis. Sempre visando o bem da polis. E também tapolítica seriam os negócios públicos dirigidos pelos cidadãos que envolvem a polis. Ok? Essa é a origem grega, então, do termo de política. Já, olha só, o Roma também que vai ser uma outra civilização que vai se preocupar com política. Aí ele faz essa tradução do civitas. Por isso que vem para a nossa cidade. O que para os gregos era polis, para nós vem cidade, que é a tradução latina de polis. E como o português é uma das línguas descendentes do latim, nós adotamos a palavra cidade. E, olha, a política deles, para nós, é a república, que é a coisa pública, a respública. Então, olha, a polis e a civitas dos gregos é como o Estado moderno hoje, que nós chamamos o Estado moderno a partir de 1800, após a Revolução Francesa, que é esse Estado que está aí, que é o Estado nacional moderno, o Estado-nação. É isso que nós temos aqui hoje, que seria uma tradução do polis e os civitas. E está a política e república, 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 as práticas públicas, aquilo que envolve o cidadão. Bom, aqui tem duas coisas antes. Mesmo antes dos gregos, os gregos e depois os romanos são os camaradas que começam a discutir essa questão da política de uma forma mais teórica, teorizar a política. Mas nós já víamos governos, já víamos os persas, o Egito antigo já tinha formas de governo, a Babilônia, a Índia, a China milenar. E aí, só que aqui se exercia um poder despótico. O que é? Uma família despotis, uma família, paterfamília, alguém, um líder familiar poderoso que detinha todas as situações e ele que desenhava todas as situações, tomava todas as decisões. E aí, quando começam a surgir outras camadas na sociedade, que é preciso discutir a política e discutir, questionar esse poder despótico que alguns tinham. Aqui, ainda sobre a tirinha, é só para mastigar, não para engolir. O discurso de quem está se discutindo da política? É só para mastigar, não para engolir. Ele está se referindo a um discurso político que nós, seguindo, ouvimos os discursos políticos por aí. Seguindo com as nossas etimologias aqui, olha só. Então, com essa apropriação das terras, algumas famílias começam a se tornar poderosas e passam a ser questionadas com a urbanização, os artesãos, aí começa a virar essa questão da urbanização. A divisão das classes na cidade obriga que se tenha uma outra forma de administrar cidades que é chamada a política. Então, nós temos, olha nos gregos, os demos, que são essas comunidades, divisão política grega. Roma vai ser as tribos. E os nascidos nas demos, nas cidades gregas, tinham o direito de participar do poder. Por isso que os gregos não admitiam a presença dos estrangeiros, porque os estrangeiros não eram nascidos nas demos. E essas demos tinham toda uma educação, tinham toda uma paideia, eram educados para discutir, eram educados para participar da pólis. E o estrangeiro caía de paraquedas ali, não sabia o que estava acontecendo. Então, eles não admitiam que os estrangeiros participassem, os bárbaros, chamavam de bárbaros, participassem da política grega e depois romana. E o que a política vai fazer? Olha só, essas grandes, essas famílias poderosas. A política, então, tenta separar o poder pessoal do privado. Isso é pessoal, isso é privado. Agora, o público é outra perspectiva, é outra pegada. O militar do privado e o religioso, o laico temporal. Então, veja que como é essa discussão, é antiga para separar, e aí a gente vê, às vezes, alguns governos tentando trazer essa questão do religioso, novamente, para a política. É algo que já existia, e os gregos já, os gregos já tentavam desligar isso, porque aí, em nome de um ser superior, os governantes dizem e fazem, dizem, muitas coisas que acabam não sendo o que realmente a política tem que fazer. Certo? A finalidade da política para os gregos era a justiça, olha só, eles queriam a justiça, a igualdade. Pela mitologia, era uma ordem divina que regulava, punia e julgava. Aqui nós vamos começar a entender por que essa discussão dos sofistas, especialmente com a Platão, Sócrates e Platão, Aristóteles, Sócrates e Platão, porque para os gregos, a justiça era algo natural, era algo natural. A deusa Temes, era algo natural a questão da justiça. Seguia aqui uma lei natural. Mas aí os sofistas começam a questionar que a política é uma convenção, é feita pelos homens, olha aqui, nomos, leis. Então, essa política feita, criada, essa convenção pelos homens, é uma ideia dos sofistas. E se a política é criada pelos homens, que é uma convenção e não é mais uma lei natural, ela pode mudar. E aí começa essa briga entre essa discussão que nós já falamos em outras aulas, dos sofistas, lembra dos sofistas? eram os camaradas da arte, da retórica, de falar bem, justificar tudo e ganhar as discussões nesse aspecto. E aí os sofistas se argumentam disso e vendem essa teoria, eles saem pela Grécia a vender a arte, a retórica e tal, porque eles querem convencer as pessoas nesse aspecto também que a política era uma convenção. E a política, então, era preservar consensos. Nós precisamos chegar a consensos, a acordos, em momentos que nós observarmos o Brasil hoje, os acordos são difíceis às vezes serem concretizados, é um momento, é um processo dialético. Nós vamos passar por esse momento na perspectiva dialética, a proposta da política é chegarmos a consenso, nós vamos evoluir para chegar a consenso ao bem comum. Então, olha, a finalidade da política é a justiça e a concorde. Então, vejam só, política não é discutir questões partidárias, política é buscar o bem comum, a justiça, a eudaimonia, por isso que discutíamos antes no início, do estudante, enfim, que for, discutir política. Política é isso, certo? Política é essa capacidade de discutirmos, de criarmos consenso de como vivermos melhor em comunidade. Essa é a política, certo? E aí, muitas vezes, nós confundimos com a questão política partidária e aí temos algumas dificuldades de discutir essa res pública, essa política, essa coisa pública que os filósofos já nos ensinaram. Vamos ver alguns filósofos que falam sobre a política. Nós temos aqui, então, o Sócrates, ele não era a favor da política, o Sócrates não era a favor da política, ele achava que as pessoas não tinham um nível ou uma consciência racional que poderiam votar. Todos são nivelados pelo princípio de igualdade e ele não considerava a igualdade boa porque, e hoje a gente considera isso, mas ele não considerava porque as pessoas eram convencidas e não votavam bem segundo o Sócrates pela política. ele coloca assim, olha só, a liberdade levaria a insolência e a anarquia. Ele coloca que a política, a democracia, a democracia, por ser algo muito argumentativo e não ter nada, algo fixo assim que pudesse se suportar, mas dependia muito das discussões e aí entravam os sofistas, poderia virar uma tirania, uma anarquia. Certo? Olha o que o Sócrates coloca, aqui é o livro sexto do Aristóteles, que ele se reporta ao Sócrates e ele fala assim, por exemplo, se você vai para o mar, você quer um capitão qualificado e ele argumentava que nem sempre as pessoas estavam qualificadas para eleger o seu melhor capitão e aí nesse aspecto poderiam eleger pessoas que não conduziriam bem esse navio que era a sociedade. Ele questiona qual a capacidade de eleger o líder de um país se as pessoas não usassem a razão, ele defendia muito essa questão da racionalidade para eleger um bom líder, ele questiona a capacidade dos eleitores. Então, o Sócrates era um camarada que, em função muito dos sofistas e ainda de questionar muito se os cidadãos da polis de Atenas estavam apropriados da razão, eles não teriam condições de eleger pela democracia o melhor capitão do navio que levaria as pessoas ao seu destino. Inclusive, ele questiona aqui, por exemplo, para ele as pessoas qualificadas na educação, um educador, na saúde, um médico, onde for as pessoas que tenham qualificação que seja o melhor capitão do navio e não simplesmente sortear os cargos. Essas são palavras do nosso amigo Sócrates. O Platão, no livro A República, ele também, olha, ele denuncia, ele critica a democracia, ele acha que não é um governo legal e para quem que, como é que o Platão vê a questão da democracia e quem deve governar? Olha, o Platão, lembra, o Platão da Mundo das Ideias e a alma, então, nesse Mundo das Ideias estava esse mundo perfeito e a alma se reencarnava no corpo, que é a chamada reminiscência, nesse processo havia um certo esquecimento e aí, através da educação, da paideia que dá a educação que, e pelo uso da razão, que, novamente, aconteceria esse processo de reminiscência e o ser humano iria relembrar daquilo que a alma já havia construído, lembra sempre que o Platão faz essa separação entre alma e corpo, e aí, nesse estudo, nessa paideia na polis, nessa educação, as pessoas iam relembrando e aquela reminiscência sendo reconstruída e a alma, então, ia lembrando do que ela já possuía no Mundo das Ideias. E aí, nessa construção, nessa reconstrução da reminiscência, surgiam três almas, ele classificava em três almas, as almas, aprendizado, como as almas aprendiam, o aprendizado dessas almas, a concupiscível, que era a alma dos espíritos mais baixos, ao prazer, alimentação, inclusive o prazer sexual, etc e tal, almas que eram muito enriquetas, e aí ele, então, propunha que seriam os artesãos e os produtores, o irascível, essa é a palavra assim mesmo, as pessoas que seriam conduzidas, as almas que eram conduzidas pela paixão, então seriam os soldados, seriam os aptos para defender a cidade dos soldados, e a alma superior, a alma superior é a alma racional, que seria a que seria mais completa, teria mais elementos, segundo Platão, que seriam os filósofos, e aí sim, esses filósofos que deviam governar a sociedade, o supremo bem e a justiça, que era o governo da sufocracia, que era o governo dos filósofos, então olha o que ele faz, ele faz essa reminiscência, essa reminiscência pela paideia, pela educação, e nesse processo educativo surgiam três almas, e a alma racional dos filósofos era mais apta a governar a cidade, portanto ele também ele rechaçava a democracia, porque ele presenciou a morte do Sócrates, que era o preceptor dele, e de uma forma democrática, de uma forma sofística, injusta, e aí ele questionava, a democracia acaba com, através do sofismo, levando as pessoas a cometerem problemas, e aqui também, aqui no Platão, Alcibiades, que era um proprietário rico, em função dos seus desejos, levou a Grécia a guerras, e aí ele também questionava Platão, vejam só, através da palavra democracia, ocorreram essas guerras, e aí nós temos por fim o Aristóteles, o que Aristóteles pensa, no livro A Política, ele compara as constituições das várias cidades de Atenas, e ele também define que democracia é ruim, ele diz que a sofocracia não seria possível acontecer, ele defendia que os homens gregos, quem deveria governar a Grécia, eram pessoas que tivessem muitas posses, se dedicar somente à política, somente a governar a polis, então eram pessoas com muitas posses, e por isso, claro, ficavam de fora os artesãos não tinham posses, as mulheres ele considerava inferiores, os escravos também, os escravos tinham aptidões, atividades braçais, a visão dele na época, e os estrangeiros também não, por que os estrangeiros? porque os estrangeiros não faziam parte da paideia, lembro da educação que acontecia dentro da sociedade grega, para que as pessoas tivessem essas aptidões para discutir, participar da vida pública, e ele defendia muito a rotatividade do poder, ele defendia que se as pessoas ficassem muito tempo no poder, elas iam criando vícios, inclusive ele defendia a rotatividade em todos os poderes, não só no poder do governo, mas na magistratura, em todos os poderes, devia ter rotatividade o Aristóteles, aí está então turma, dessa filosofia antiga, os três principais pensadores que começam a discutir a política antiga, que é o nosso amigo Sócrates, Platão e o Aristóteles, e todos eles, devido às circunstâncias que eles viveram, eram pessoas que questionavam a política, para o Aristóteles era a justiça, o bem comum, por isso a polis, os amigos, a filia, ele defendia que nada melhor que um amigo para distribuir a justiça para os outros amigos, certo? Seguindo isso que eu acabei de falar, sobre a justiça, essa questão igualitária, as formas de governo que ele aponta as seis formas, a monarquia, a aristocracia e para ele a república, para o Aristóteles a república era a melhor forma de governo. Vamos às questões do Enem? Vamos lá então. Olha, vemos que toda cidade é uma espécie de comunidade e toda comunidade se forma com vistas a algum bem, pois todas as ações de todos os homens são praticadas com vistas ao que lhe parece um bem. Todas as comunidades visam algum bem, é evidente que a mais importante de todas elas e que inclui todas as outras tem mais que todos esse objetivo e visa ao mais importante de todos os bens. No fragmento Aristóteles se refere às questões a letra B retórica e linguagem não, né? Metafísica e ontologia não, a política não era metafísica era aqui na presença, né? Democracia e sociedade ele questionava democracia e democracia também não era. Geração e corrupção não, aliás eram contra isso, né? Então, portanto esse bem era ética e política pois conduzem a eudaimonia lembra-se a felicidade os gregos e principalmente Aristóteles vai buscar muito isso lembre-se sempre de Aristóteles a justiça a virtude a justiça e a eudaimonia que era a felicidade para os cidadãos fechando para Aristóteles a excelência moral é o que torna o homem bom e justo assinar a alternativa correta a excelência moral independe de nossas escolhas não, dependia depende, né? nossas escolhas são impetradas pelo acaso e não podemos de modo algum nos tornar melhores não, o uso da razão a razão nos torna mais retos para alcançarmos a excelência moral o cálculo entre o excesso e a falta e a falta e a questão da moderação são elementos supérfluos não, lembra que ele pregava muita moderação então, olha só a alternativa correta a letra D a excelência moral é uma forma de disposição que se relaciona com nossas ações e emoções e que quando bem cultivada promove a mediania e a moderação lembra do justo termo a justa medida do Aristóteles ok, galera? para fechar não há nada de errado com aqueles que não gostam de política simplesmente serão governados por aqueles que gostam uma frase do Platão um grande abraço espero que tenha te ajudado despertado curiosidades continue estudando e até a próxima aula valeu tchau